Bom dia! Ai, gente, eu tento dormir até mais tarde, mas não consigo. A hora que eu vi, eu já tô com os olhos abertos. E olha que tá frio, tá tão gostoso de ficar aqui. Tem que colocar uma trevisa no teto, assim, né? Pra não ficar assistindo, assistindo desenho, sendo. Bom dia! Gente, tá tão gelada a minha casa, que as lagartistas tão até paradas, assim, na parede. Dura, seca, petrificada. Se passar um mosquito perto, elas não têm coragem de lember. Que gelo! Nossa! Mas até pra jogar o lixo lá fora, foi sofrido. Fui correndo num pé, voltei no outro. Gente, tá muito gelado, não sei o que aconteceu. Hoje gelou de verdade, olha. A janela tá toda suada. Agora eu falo pra vocês. Quem que lava a cara com frio desse, a hora que acorda cedo? Ninguém lava, gente. A gente malemar, tira as pedrinhas de remela dos olhos, faz assim, joga no chão. Moer cabelo existe, né? Ah! Como sempre tem gente nova no canal, então sempre tem essa pergunta. Fubá, por que você acorda tão cedo, que às vezes você acorda do sol nem nasceu? Então, gente, é... Pra vocês que não sabem, eu edito os vídeos que vocês assistem e editar vídeo demora muito. Se eu não acordar cedo, o vídeo não fica pronto pra vocês poderem assistir uma hora da tarde. Então, se vocês não deixam like no meu vídeo, essas coisas, não se inscreve, não deixam um comentarinho lá pra mim, pro meu coração. Vocês não têm coração, na verdade, né? Não é todo mundo que acorda uma hora dessa, não, pra editar vídeo. Tem um monte de vocês que não tá acreditando que tá frio aqui na minha cidade, né? Deixa eu abrir a porta aqui. Nossa, tá gelado aqui fora, quer ver te virar a câmera. Tchim! Olha a situação. Às vezes o demônio disfarça de dias frios, dias gelados, que é pra gente não ter coragem de lavar a louça. Nossa, tomei um banho agora, mas eu entrei naquele banheiro na força do ódio, porque... Gente do céu, que frio! Eu coloquei o aquecedor lá, meu aquecedor não presta, vocês sabem, né? Não aquece. Mas o banheiro, como é pequenininho, ele dá uma engambelada. Já serve pra tá tomando um banho, pelo menos. Mas mesmo assim, tava frio, gelado. Tomei banho de chinelo, eu gosto de tomar banho descalço, mas não dá pra pisar no chão. A gente pega um constipado lá dentro do banheiro, cai, desmaia lá, bate a boca no vaso, começa a gritar fofo. Focorro! Focorro! Bom, o livro agora tá entre os diários da Mina e da Lucy, né? A Mina é a esposa do Jonathan, que tá lá no castelo do Drácula, e a Lucy é a melhor amiga dela. Então, elas falam sobre casamento, sobre o noivado, que elas tão muito fris, né? Ainda não foi apresentado o noivo da Lucy, que eu tô achando que é o conde, mas ainda não foi citado, não falou quem que é. Então, a Mina foi visitar a Lucy, foi lá pra casa dela, e as duas tão lá. A Mina tá muito nervosa, porque o Jonathan não dá a notícia lá do castelo. Eu também passei pelo diário do Dr. Seward, que ele trabalha no manicômio. Ele foi um dos três que pediu a mão lá pra Lucy, e a Lucy recusou. Acho que foi o da tarde, o segundo que ela recusou. Mas não vamos falar dele agora no momento, porque eu não sei o quanto que ele é relevante. Mas depois voltou pros diários da Mina, e ela mandou uma carta pro patrão do Jonathan. E o patrão do Jonathan mandou um telegrama que ele recebeu pra Mina, e tava escrito assim, que volto logo. Só que ela estranhou, porque não é o jeito dele de escrever. Ela conhece o jeito dela de escrever. Então ela tá nervosíssima, porque ele não dá sinal de vida, já faz um dia que ele não se fala. Aliás, já passou do dia 28, que era o dia que era pro Jonathan ter voltado embora. Vamos ver o que vai acontecer, gente do céu. Ah, esqueci de contar também que a Lucy tá sonâmbula. Ela tá dando de andar de noite, e a mãe dela tá preocupadíssima. A Mina também tá preocupada. Eu já acho que se ela tá sonâmbula, alguma coisa o Conan tá fazendo com ela, né, querida? A gente tá sonâmbula andando pra noite. Mas vamos ver, conforme eu vou lendo, eu vou con... Bom dia! Ai, a transmissão! Eu acho que toda vez que a gente levanta, desses dias de frio, devia ter o perdão de algum pecado da gente, que não pode. A gente levanta, porque tem que levantar. Ai, gente do céu! Hoje deu sono cedo em mim. Deu trabalho pra ler o livro, porque... Daí começa a lacrimejar o zóio, daí a gente não enxerga as letras. A gente já não enxerga pela idade, né? Daí cai lágrima no zóio ainda, não consegue enxergar. Mas... Tava louco de gostosa a leitura hoje. Olha, eu nem conto pra vocês. Mentira, eu vou contar assim. Eu sei que vocês gostam, né? Não tô com sono assim, porque eu gravei dois vídeos hoje. Né? Precisei gravar. Acordei cedo e... E dá sono na gente, né? Vai fazer o quê? A canseira do dia a dia, né? Mas hoje o livro abordou o diário da Mina, que tá muito, muito nervosa. Já se passaram semanas, ela não tem notícia do Jonathan. E o pior de tudo, ela não sabe pra quem recorrer. Ela não sabe pra quem escrever. Ela já tentou falar com o patrão do Jonathan. Ele também não sabe o que que tá acontecendo. A amiga dela, que ela tá hospedada lá na casa da amiga dela, a Lucy, tá cada dia mais sonâmbula e cada dia mais... Como que fala? Com cara de abatida. Eles não sabem o que que tá acontecendo. Nervoso. E depois do diário dela, foi pro jornal local, que falou... Daí que pegou fogo o negócio. O jornal local. Falou de uma tempestade repentina que chegou lá. E junto com a tempestade, chegou um barco que ninguém nunca viu. Um navio, né? Um navio que ninguém nunca viu. No meio de uma tempestade. Daí, de repente... Isso de noite. De repente, a tempestade... Daí, quando deu meia-noite, a tempestade veio de novo. Veio e empurrou aquele navio pra perto do porto. Que eles achavam que o navio não ia conseguir, né? Porque tinha um recife ali. A hora que o navio chegou perto do porto, parou a tempestade. Foram ver, saiu um cachorrão preto, um enorme cachorrão preto, de dentro do navio. E saiu correndo. Foi pra cima da montanha. Que em cima da montanha, que é onde a mina sempre tá, tem um cemitério. E o cachorro foi pra lá. Eu tô achando que é o Conde, querida. Eu não sei. Mas no navio, o que que tinha lá? A hora que a turma foi ver. Tinha um marinheiro preso no leme do navio. Só segurando um crucifixo, um terço na mão. Com um pedaço de papel na mão também. E dentro do navio, que é aquelas caixas que eu acredito que foi trazida de dentro do Castelo do Conde. E também tinha o diário. O nome do navio é Demeter. Então, dentro do navio tinha um diário. A próxima... Ai, gente do céu. Eu tenho vontade de contar tudo pra vocês, mas não dá. Porque senão fica muito extenso aqui. Eu tô pulando bastante parte. Eu tô fazendo bem resumido. Tem personagem que nem aparece nas minhas falas. Tem várias coisas que eu não conto pra vocês que eu li no livro. Porque o livro é interessantíssimo. E eu acho mais legal ainda pelo fato de ser... Pelos diários. Não é alguém que tá contando. É como se a gente estivesse lendo os diários e desvendando o que que vai acontecendo, né? Mas o livro é uma delícia de ler. Pena que não dá pra contar tudo, igual eu falei, né? Senão fica muito grande. Fica sem graça também. Quem for ler, pelo menos, vai ver cada coisa que eu não contei. Bom dia. Ai, vai dormir, gente? Dormi tão gostoso no meio daquelas cobertas. Bem enroladinho, que nem um coro. Tava delícia dormir, mas que frio, que gelado que tá aqui agora. O ano que vem vai ter festa junina, se Deus quiser. Eu quero passar lá no Nordeste. Mas jamais passarei esse frio de novo. Ó a montanha lá pra cima de casa. Tá parecendo a montanha do... Windows. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Agora que esse mato ficou verdinho. Olha lá que bonita, olha lá. Passa até caminhão na montanha do Windows, olha lá. Tem que ir lá no mercado agora comprar ingredientes pra fazer as coisas pra vocês. Olha que boi bonito que tá aqui. Deixa eu chegar ali. Ó, bonitão. Não tem medo de chegar muito perto. Vai que ele pula em cima de mim, né? Olha que belezinha. Vaca devia ser... Vaca, boi, né? Devia ser igual cachorro que deixa passar a mão, né? Que deixa relar. Diz que na Índia é assim, né? Diz que todo mundo pode relar. Todo mundo rela nas vacas. A vaca fica andando pela rua. É uma vaca mansinha. Aqui no Brasil que tem essas vacas maloqueiras. Se eu chegar perto, ela chifra, gente. Ô raça. Olha, desde as sete da manhã, gente do céu. Editando vídeo e fui terminar agora. Que hora que é agora, senhor? Nem sei que é agora. Quais quatro horas? Ainda tem uma louça pra lavar aqui, mas minha casa tá tão gelada, tão gelada que chega a ser injusto. Mas pra fazer o quê, né? Você não vai deixar beber? Criar pelo? Ah? Não quero nem ver. Pronto, lavei a louça na força do ódio. Agora vou esquentar um pouquinho de carne moída que tem aqui. Me comer com pão com carne moída. Que eu peguei a carne moída do resto da comida de ontem que a mãe fez. Faz dia já que eu tô com vontade de comer pão com carne moída. Vai ser hoje. Olha, coloquei aqui o resto da carne moída. Um pouco de molho por cima. Coloquei manteiga, pus queijo pra derreter junto. E aqui eu tô preparando um chazinho. Vou beber junto com o lanche. Tá feito os dois lanchinhos. Olha lá que belezinha, gente do céu. Só achou alguma coisa de me comer agora? Me comer? Não, já achei pra me comer. Eu achava que eu ia me insistir. Eu tava descansado. Morrendo de fome. Tô varado de fome. Fiz um chá de maçã com canela. Pra comer com o lanche. E coloquei o aquecedor aqui perto de mim. Ele pode não esquentar, não vale nada. Mas pro meu, o quentinho tá perto de mim aqui. Só pra dar uma esquentada no pé, gente do céu. Bom, no diário de bordo escrito pelo capitão do navio, ele falou que eles encheram o navio com um monte de caixa cheia de terra. E um monte de areia branca também. E ele estava em nove pessoas no navio. E foi morrendo um por dia. Quer dizer, um por noite. Toda noite desaparecia um. E ninguém sabia onde que ia parar a pessoa. E o povo foi ficando apavorado. Não sabia o que fazer. Daí decidiram fazer vigília em dois. Daí desaparecia de dois. O último que sobrou foi o capitão. E ele viu um vulto de um homem de pele clara. Andando pelo navio e ficou com medo. Daí como que ele fez? Ele amarrou um rosário nas mãos. Vê o diário. Colocou dentro de uma garrafa. Colocou na mão dele presa também. E se amarrou no leme. E foi esse homem que chegou morto no navio. Que todo mundo tava com medo. Já no diário da Mina. Ela contou que acordou uma hora da manhã. E percebeu que a Lucy não tava na cama. Então ela foi procurar a Lucy. Mas a Lucy não tava dentro da casa. E ela percebeu que a Lucy só saiu de camisola. Porque o vestido tava no quarto ainda. Então ela saiu lá fora. Ela olhou lá no penhasco. Onde tava o cemitério. E ela viu um vulto lá. Que ela achou que fosse a Lucy. E ela saiu correndo até o penhasco. E encontrou a Lucy lá sentada. Perto de um túmulo. E tinha um vulto. Da Lucy. E ela saiu correndo. Correndo. Quando ela chegou lá. O vulto não tava mais lá. Mas a Lucy tava sonâmbula ainda. Ela teve trabalho pra acordar a Lucy. E a Lucy tava só de camisola. Então ela pegou o chale dela. E passou em volta do pescoço da Lucy. E nesse momento ela percebeu que ela. Espetou a Lucy. Com um alfinete. Que é onde ela prendeu. O chale na Lucy. Só que eu acho que ela tá enganada. Porque depois no outro dia ela viu o pescoço da Lucy. Tinha dois pontinhos assim ó. Ela achou que ela furou duas vezes com alfinete. Só que a Lucy falou que era pra ela não se preocupar. Porque ela tava bem. Gente do céu. Tá pegando fogo a história né. Eu tô gostando de ler. O vulto eu tô achando que é o Drácula. Deve ser o mesmo cachorro que saiu do navio né. Mas vamos ver o que que vai acontecer nos próximos dias. Bom dia. Ai meu Deus que gelo. Gente é o tamanhinho do pão da minha cidade. Tá parecendo uma pisnaguinha. As coisas já ficam muito caras. Daí diminuíram o pão. Eu tenho saudade daqueles pãos grandes e robustos. Que estalavam na boca. Tá vindo muito pequeno agora. Não devia ter ficado caras as coisas desse jeito né. Quando eu era criança a mãe comprava um pão grandão. Não sei como que ela chamava. Mas era enorme ele comprido o pão assim. Era igual aquele pão que eu passei pra vocês. Mas era comprido. Não sei como que chamava aquele pão. Mas nem existe mãe na minha cidade daqueles. Peguei aquecedor aqui só um pouquinho. Pra não gastar muita luz né. Mas só pra poder editar pra vocês. Porque senão chega... Endurece os dedos. Eu tenho medo quando eu vou sair de um cômodo aqui. Entrar no outro. Porque aqui tá gelado. Dá um medo de sair do quento. Entrar no frio. Entortar tudo dos nervos da gente. Diz que acontece isso né. Eu tenho medo de acontecer isso comigo. Ai chega da falta de ar da gente. Ai fui buscar as coisas lá no correio. Olha as coisas gente do céu que veio dessa vez. O carrinho tá cheio. Vou ter que fazer um vídeo mais longo pra vocês. Porque né. Não tá vencendo. Diz que eu fui buscar lá o... Tá um frio que tá né. Olha meu nariz tá escorrendo. Deixa eu coisar aqui. E... Diz que uma mulher lavando a calçada só de brusinha. Com a alcinha caída ainda. Falei meu Deus do céu. Eu passando um frio desse. Uma mulher lavando a calçada toda... Ai acabei de chegar aqui. Dar uma descansada. Antes de sortar o vídeo de vocês. Dar uma deitada depois do almoço. Que pobre que se preza. Ele deita depois do almoço. Que é pra ajudar a baixar a comida. A pestana que tem que tirar né. Eu não tô tendo tempo nem de pestana. Mais gente do céu. Se eu piscar o zóio aqui. Perigoso eu acordar. Já sei mais de uma hora. Eu perdi o vídeo que era pra sortar pra vocês. Queria citar o que eu tô fazendo aqui. Meu Deus. No meio da sala. Olha lá. Gente do vídeo que eu gravei ontem. Do mata-mato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha os matos como que já tá. Esse aqui já tá morrendo. Olha esse daqui. Tá moço. Coitado. A mulher disse que dava mesmo o resultado em 24 horas. Mas não morreu assim em 24 horas. Deu um desmaio né. Vamos ver amanhã se morre. Mas eu mostro pra vocês. É do céu. Eu tive que postar o vídeo. Não tinha que postar. Era pra eu ter esperado pra ver o resultado né. Mas tá lá. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Se morre ou não morre. Continuando aqui. A mina tá muito nervosa. Porque o Jonathan não manda notícia. Mas por outro lado ela tá feliz. Porque a Lucy. Tá corada. Parece que tá com a pele melhor né. Tá com a aparência melhor. Mas. Ela dorme com a chave do quarto todo dia né. A mina dorme com a chave do quarto no pulso. Que é pra Lucy não escapar. Igual a Sonana. Mas teve uma noite. Que tinha um morcego enorme rondando a janela. Daí a mina levantou. E ou assim. O morcego foi embora. E no outro dia. Ela percebeu. Que as picadas. Que ela acha que é de alfinete. Que tá na Lucy. Tão aumentando. Né. Tá ficando mais profunda. Tá ficando mais. Enframada. Daí ela não sabe o que que tá acontecendo né. E ela não pode contar pra mãe da Lucy. Porque a mãe da Lucy. Também tá com os dias contados. Porque o médico falou que ela tá pra morrer. Que o coração dela tá muito forte. Então ela tava entre a cruz e a espada né. Ela não tinha o que fazer. Ela que tá cuidando da Lucy. Mas. Daí no outro dia. Ela recebeu uma carta. Com notícia do Jonathan. O patrão do Jonathan. Mandou um bilhete pra ela. Contando que o Jonathan. Tá num. Um convento. Sendo cuidado pelas médicas lá do convento. Pelas irmãs. E ele deu um jeito de mandar uma carta. Falando que ele tá lá. Só que ele tá aterrorizado. Ele fica falando pras freiras. Coisas sobre lobos. Sobre sangue. Sobre monstros. Sobre fantasma. E elas não sabem. Do que que ele tá falando. Sem falar que ele é inglês. E elas são lá da Transilvana. Que falam outra língua. Então eles não se entendem direito. Mas ela mandou uma cartinha. E o patrão da Mina. Vai visitar lá. Vai até o convento. E a Mina. Pretende ir junto com o patrão do Jonathan. Lá pro convento também. Né? Ela quer ir junto. De repente ela tá pensando até em casar lá. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Né? Vamos ler. Bom dia. Tô aqui preparando meu cafezinho de milho. Ai, como que é? Pode existir café de milho. Diz que existe café de um monte de coisa, né? Vocês falaram pra mim nos vídeos. Ah, o pão de ontem que eu tava falando pra vocês. O pão comprido que vocês falaram que era bengala. Um monte de gente falou que vocês falaram que era esse nome. E é esse mesmo. Se chamava bengala que a gente comprava. Devia ter de novo, né? Quer dizer, acho que em algumas cidades deve ter. Meu Deus, gente. Que frio. Vai até quando isso? Olha o cavalo aqui, ó. Pra vocês verem. Hoje não tem vaca, mas tem um cavalo bem bonito, ó. Parece que ele caiu de cara na farinha de trigo. Já arrumei um novo vício aqui pra me assistir. A série Eu Nunca, da Netflix. Eles são tudo indianos, gente do céu. E pensa que cor de pele linda que eles têm. A menina tem exatamente a cor da pele que eu queria ter. Eu acho que a mãe devia ter escolhido alguém mais assim... Mais moreno, né? Que ficou mais tempo no forno pra ficar com a pele bonita da cor da menina. Eu queria ter a cor da pele dos indianos. Eu tô adorando a série. Ai, tava com um casal de amigo agora. Fui jantar com eles. Pensa que delícia que tava, gente. Fui comer comida japonesa. Fazia tempo que eu não comia comida japonesa. Cheguei lá e falei assim... Eu não quero ver arroz e feijão nessa mesa hoje. Pelo amor de Deus. Mas tava uma delícia. Comi, comi, comi. E até saí pro buraco dos olhos. Mas tava uma delícia mesmo. Mas dá um trabalho pra comer com aqueles pauzinhos, né? Tinha coisa que eu conseguia pegar. Tinha coisa que o palito fazia assim. Tinha coisa que eu... A Netflix ligando. Tinha coisa que o Koko fala... Eu enfiava pro meio da comida e tirava, colocava na boca assim. Ah, não dá, gente do céu. Eu não sou treinado. Eu sou nascido e ser criado na cuia e no garfo e no faco. Quer dizer, no garfo e na faca. Bom dia. Ai, que sol bonito lá fora. Vou até mostrar pra vocês. Ai, chegou a ofuscar a vista. Não é todo dia que tem um sol desse. Gente, olha. Quase nove horas. Tava precisando dormir. Passei essa semana. Foi de pular pra cima. Trabalhei. Mas trabalhei que nem uma égua. Tava precisando dormir até tarde, gente do céu. Nossa, cheguei ontem na hora que eu falei pra vocês que tinha ido lá pra jantar. Deitei. Fiz assim, ó. Já dormi na hora. Tava precisando descansar mesmo. Quer dizer, descansar é mó dizer, né? Com o chão tá uma camurça. Tenho roupa de 15 dias pra lavar. Ai, meu Deus do céu. Olha que eu levantar daqui. Já vai o palido de novo. Já vai o... Eu por rio bater roupa. Vai fazer o quê? Tem que lavar. Porque disse que vai chegar uma chuva essa semana que vem. Se eu não lavar, acabam minhas cuecas. Eu tenho que lavar urgente. Ai, disse que o boneco conversava que você já tá deitado. Eu coberto e tudo. Gente, eu deitei sem querer. Deixa eu levantar. Hoje tá naqueles dias que se eu ficar muito pensando, eu durmo de novo. Ai, senhor. Ai, senhor. Tamanho da trouxa. Fala eu tirar o da... O da cama que eu dormi essa semana ainda. Ó, encontrei uma mensagem aqui, gente. Interessante. A sorte que eu encontrei, né? Que tem um monte aqui no Instagram e eu não consigo ler tudo, mas... Essa eu encontrei e eu vou ler pra vocês. Eu gosto muito de você. Eu estou te mandando essa mensagem para te contar que ouvi você falando da Inha Chica. Eu não conhecia. Pesquisei sobre e o Paulo Coelho também fala algo muito interessante sobre ela. Eu estava passando por momentos difíceis da minha vida. Fiz um pedido à Inha Chica e fui prontamente atendida. Eu moro na capital de São Paulo. Fui até Baipendi, Minas Gerais, agradecer à Inha Chica. A igreja é belíssima. Quando você puder, vai lá. Eu pretendo voltar. Obrigada, Fubá. Que Deus e Inha Chica continuem te abençoando. Viu, gente? Que mensagem chique. Adorei. O nome dela é Cybele. Ela fez o pedido para a Inha Chica e foi atendida. Assim como a Inha Chica me atendeu também. Mas vamos limpar essa casa? Que a Inha Chica atende pedido. Mas esse milagre aqui na minha casa é o que eu vou ter que fazer, né? Meu Deus. Olha, a primeira carreira de louça, de roupa, tá pendurada. Tem aqui e tem ali também. Tá batendo mal um tanto ainda. Gente do céu de roupa, que coisou. Ai, já tô descadeirado antes do meio-dia. Bom, vamos sair ali fora, mostrar o mato para vocês para nós ver se morreu mesmo. Tem várias pessoas perguntando. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, nesse que eu joguei, gente. Preteou o talinho dele, mas a folha tá aí. Esse outro que eu joguei, tá aqui firme ainda. Vamos ver ali fora. Ó, aqui que nós joguemos também, ó. Não morreu. Esse daqui é da outra receita. Tá morto. Tinha mais mato aqui, ó. Mas como veio água, aqui veio a vizinha, sortou água. Então não vai dar para ver. Mas, vamos ver, achar a plantinha. Aqui foi jogado. Tá coisado. Essa daqui morreu, ó. Ó que jeito que tá. Então, resumindo. A mulher falou que a receita era fortíssima. Só que aquela outra primeira que eu passei, que vocês viram, mata mais rápido. A outra em dois dias já tá tudo pretinha, né? Depois ela só desfalece. Então, o que eu vou fazer? Para não enganar o povo, né? Eu vou escrever lá no comentário fixado lá que a outra receita é melhor. Essa até funciona, mas tá demorando, né? Já foi o quê? Três dias? A outra era by batata. Então, eu gostei mais da outra. Ó a pedação de porco que a mãe comprou, gente do céu. Que bonito. É uma banda inteirinha do porco? Nossa senhora. Vamos comer porco até 2025. Ó quem tá querendo aqui, ó. Louco pra pular pra querer o porco. Não pode. Louco pra comer. Deixa eu levantar. Você precisa ver o porco de perto. Vem aqui. Olha lá o porco, filho. Olha lá. Veja o porco. Ela tá doida pra querer o porco. Olha lá, ó. Olha lá, mãe. Cheirando o porco. Sai daí. Tá querendo o porco, filho? Que é o porco. Conta aqui pra mim. Isso aqui é o porco. Pronto, gente do céu. Ai, tá tudo estendido. Parece um labirinto de roupa aqui, ó. Tudo que eu tô lá tem roupa. Mas tá lavado. Agora não sobrou uma cueca pra trás. Agora só tem que dar uma passada de pano na casa. Ai, tô tão feliz que hoje tô... Ai, de camiseta, gente do céu. Isso é por causa da temperatura. Mas vocês ficaram sabendo da notícia que deu a previsão de frio extremo aqui pro sul e sudeste. Quer dizer, vai pegar até a Argentina, sei lá. Acabei de ver no jornal aqui da internet. Falei, meu Deus do céu. Diz que aquele frio que teve esses dias vai ser pouco perto do frio que vai chegar segunda, terça-feira. Ai, eu vou falar bem a verdade, viu? Vou falar bem a verdade. Pra se encontrar com o São Pedro, essa semana, ele vai escutar. Não é possível. Eu não tenho roupa pra tantos dias de frio. Eu não tenho modelo pra esse evento. Mas eu falo brincando, mas eu tô preocupado. Eu não gosto de frio. Gente, falando de frio, já que vai vir mesmo esse frio, se você tiver algum vizinho que você sabe que tá precisando de roupa, de brusa, essas coisas, coberta, se você tiver na sua casa, dê de presente pra ele. Uma coberta, uma brusa que você não estiver usando. Sabe aquela blusa que tá dentro do seu armário? Sabe aquela coberta que você não usou esse inverno ainda? Quer dizer que você não precisa dela. Então dê de presente pro seu vizinho, porque diz que essa semana vai fazer bastante frio e ele vai ficar feliz. Faça isso. Pense em mim e faça. Nossa, tá uma tarde tão bonita aqui. Não acredito que vai voltar o frio de novo. Tô de camiseta e short, gente. E chinelo. Ai, eu ia mostrar pra você o portão trancado. Deixa eu voltar pra trás, que deu o Marco Jackson. Pronto, agora sim, abriu o portão. Olha que tarde mais linda que tá aqui. Tá uma temperatura agradável. Sei que daqui a pouco vai esfriar, que vai pular pra cima. Mas tá uma temperatura gostosa aqui. E tem vaquinha ali, deixa eu mostrar pra vocês. Tem duas. Olha lá. Duas vacas e tem uma... Não, que ele não é cavalo. Não sei, tá deitado. Vai tá longo de bonito aqui hoje. Daí vem o jornal e me fala que vai chegar uma frente fria. Ah, é muito desaforo. Vai acabar com o meu tempo. Acabar com a minha vida. A sorte que eu lavei tudo que tinha pra lavar. Lavei até a coberta que tava lá. Com ranço. Lavei tudo. Eu continuo assistindo aqui a série Eu Nunca. Gente, a principal, a protagonista, a Dave. Eu não andaria com ela. Ela é uma pessoa tóxica e egoísta. É estranho a gente falar isso do... Da pessoa principal da série, né? Mas todo mundo que tá perto dela só se ferra porque... Meu Deus. Não tem condições. Não é o tipo de pessoa que eu andaria. É tóxica mesmo. Ai, sobre esse negócio do Lumos e o Nox aí, gente, não deu certo que também não...